Olá galera, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito, vai logo se inscrevendo. Oi gente! Essa daqui é a Beatriz Bezerra. Olá galera, tudo bem com vocês? Se você... mas primeiro... Oi galera, tudo bem? Oi galera, tudo bem? Não, 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 de novo. Oi galera, tudo bem? Oi gente, tudo bem? E se você quer começar com esse vídeo dando like, vai logo dando. E se você não é inscrito, se inscreva. Gente, se inscreva no canal dele. Então gente, como a gente... como a Beatriz está aqui... Né, Beatriz? A gente vai... é... Pensou que ia fazer um vídeo só de brincadeira, né? Primeiro a gente vai brincar de que, Beatriz? Não sei... A gente vai brincar de não sei... Que tal o esconde-esconde? Pode ser. Você conta. Viu? Tá, vai contar. Agora eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez. Onde será que ele está? E aí? E aí? Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco... Gente, foi aberto e se escondeu Gente, ele escondeu muito rápido Então tipo, não dá tempo de se esconder Gente, eu já achei E agora é a vez de Bia contar Vem Bia, por ali Então pessoal, é a última vez Porque vai acabar o vídeo E se você já está gostando Vai deixando logo o seu like Então pessoal, foi me esconder aqui Vem, não é isso? É Não é isso? Não é isso? Vem, não é isso? Vem, não é isso? Vem, não é isso? Ela subiu Ela subiu Ela subiu Então gente, esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Vai deixando mais like ainda E se você gostou Também escreve nos comentários Se você gostou ou não Não é Bia? E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado de novo Tchau Tchau